Muito bem então pessoal, movendo para o código aqui, que é o que interessa para a gente Eu estou com o Visual Studio Code aberto e com o emulador do Android aqui Estou rodando essa aplicação no Windows, mas pode rodar lá no Mac e Linux, a gente já fez a instalação Quando eu estou no Mac, eu prefiro usar o simulador do iOS, porque eu acho que ele é um pouco mais leve Do que o emulador do Android, mas fica a critério de cada um isso aí, tá bom? O que eu vou fazer aqui no Visual Studio Code, lembra que eu estou com a extensão já do Dart e do Flutter instalado aqui Você precisa estar com essas extensões instaladas, eu vou dar Ctrl Shift P, ou se você estiver no Mac, Command Shift P E vou começar a digitar Flutter aqui, ele vai aparecer aqui no New Project Então vou chamar esse Project de To Do e ele vai abrir para eu selecionar uma pasta Então eu vou colocar aqui em Dev, vou criar uma nova pasta chamada de Temp São meus cursos temporários, tá? E vou selecionar essa pasta para ele criar o projeto A única coisa importante que você precisa ter aqui e ter em mente É que a pasta não pode ter caracteres especiais, não pode ter espaço, né? Nunca é bom deixar isso, então eu sempre crio c2.dev, né? Ou barra dev no Mac, barra Linux, né? Já deixa um caminho mais curto possível e sem espaço, sem nada, tá? Ele vai executar algumas coisas aqui, ó Vai criar, aparecer um monte de coisa, não importa nada disso para a gente por enquanto Se eu vou clicar nos três pontinhos aqui e vou mover para o terminal Que é o que a gente precisa Ctrl T, ele abre e fecha o terminal aqui Vou só rearranjar as coisas aqui um pouco E aqui a gente tem o nosso projeto criado, tá bom? A estrutura de pastas que a gente tem aqui no Flutter Ela é o seguinte, a gente tem a pasta da IDEA, né? Que é a IDE Que são recursos para IDEA mesmo, identação e algumas coisas do tipo A gente notar nos arquivos aqui, né? Quando a gente tem algum widget, né? Eu vou explicar isso melhor já já Ele cria esse comentário especial aqui Isso aqui é do plugin do Dart, tá? Então eles já adicionam algumas coisas na IDEA ali para a gente Beleza? A gente tem depois Android e iOS Que são as pastas com código nativo para Android e código nativo para iOS Então quando a gente for assinar esse app para colocar na loja, por exemplo A gente vai utilizar a pasta Android ou a pasta iOS A pasta lib, por sua vez, é a pasta que interessa para a gente É onde vai estar todo o nosso código Dart E obrigatoriamente a gente tem que ter um arquivo chamado main.art Que é o primeiro arquivo, né? Que é o primeiro arquivo que vai ser chamado quando a nossa app executar A gente tem também uma pasta de tests Que são os tests da nossa aplicação Que a gente não vai ver aqui Depois a gente tem os metadatas e gitignore Que são arquivos só para o versionador, né? Para o git e alguns metadatas que a gente tem que não importam muito aqui E por fim a gente tem os arquivos packages, né? Pubspec e pubspec.yml, tá? Esses outros arquivos aqui a gente não vai mexer neles O único que a gente vai mexer vai ser no pubspec.yml Ele funciona como webconfig na nossa aplicação Se você já trabalhou com AspNet Ou se você já trabalhou com qualquer framework front-end Ele funciona como project.json dos npm, dos nodes da vida, tá? Então a gente vai colocar os pacotes aqui dentro Ele faz fazer o download dos pacotes, fazer o versionamento e tudo mais, tá? Ele vai criar uma pastinha build na raiz da nossa aplicação aqui Beleza? Então essa é a estrutura É uma estrutura bem simples, tá? O que eu gosto bastante, né? Não é algo... não tem muita coisa, né? Em vista de ser uma aplicação mobile, né? Que a gente sabe que precisa de muitos arquivos, tá bom? Como que a gente roda essa aplicação aqui então? Deixa eu dar um clear no meu console aqui E eu estou com o meu console aberto Já na raiz da minha aplicação aqui E a gente tem um comando chamado flutter Aqui, se você configurou tudo certinho Device Quando a gente abre o Visual Studio Code Que o plugin do Dart e do Flutter já estão abertos Ele já aparece aqui, ó Android SDK Build for x86 E o emulador, ou seja, o emulador já está aberto Eu recomendo que você sempre abra o emulador Antes de abrir o Visual Studio Code Assim ele já pega o emulador por padrão aqui Enfim, se você rodar um Flutter Devices Ele vai aparecer todos os devices que estão conectados na sua máquina E vai aparecer aqui o ID desse device Então se você tiver com o seu telefone conectado também Então ele vai aparecer a lista aqui Quando você só tem um device conectado Você pode executar um Flutter Run Que ele vai rodar a sua aplicação sem problema nenhum Só tem um device, não vai ter problemas Se você tiver mais de um device conectado E você rodar um Flutter Run Ele não vai saber em qual device rodar Então você tem que usar o "-d", e informar No caso, esse emulator-5554 Você tem que fazer dessa forma se você tiver mais um device Como a gente só tem um device aqui Eu vou executar um Flutter Run somente E ele vai saber em qual device executar Então ele demora um pouquinho essa primeira vez mesmo Porque ele está compilando, fazendo tudo Aqui demorou todo esse tempo aqui, 94 segundos, 35 segundos, 20 segundos Principalmente no Android, eu reparei que ele demora mais Mas sem problema Essa é a nossa primeira app aqui Ela está rodando no emulador Posso clicar aqui em mais Ele vai aumentando O número E no Flutter, a gente tem um negócio legal Que é chamado de Hot Reload e Hot Restart Então se eu apertar R aqui no meu terminal Ele vai dar um Hot Reload Ou seja, ele recarregou essa página aqui Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o main.dart Não precisa fazer isso, porque a gente vai apagar tudo isso aqui Já, já E eu vou colocar o colors.green aqui Salvar E vou dar um R E ele já trocou toda a cor verde da nossa aplicação Ou seja, a primeira vez ele demora realmente para fazer o Publish LARP Mas depois disso, fica muito tranquilo, tá? E nota que o estado da aplicação permanece Eu dei 9 cliques Se eu apertar R aqui, ele não perde o estado da aplicação Então isso é algo muito interessante para a gente Principalmente quando a gente está trabalhando com design, né? Com layout Ou seja, a gente pode ir vendo as coisas em tempo real Aqui na aplicação E isso funciona no telefone também, no device físico, tá? Se eu der um Shift R Aqui, né? Um R maiúsculo Aí ele vai dar um Hot Restart Ou seja, ele vai reiniciar minha aplicação E aí eu vou perder o estado da aplicação Então sempre que você quiser zerar o estado da aplicação Você segura o Shift, né? E R aqui E ele vai resetar a sua aplicação Só o R, ele vai dar um Hot Reload, né? Hot Reload com R R maiúsculo, Hot Restart Então Shift R E assim a gente tem a nossa primeira app do Flutter rodando aqui